Bom, na verdade com a pandemia, juntou uma série de coisas. É pandemia, o desgaste natural da carreira, 26 anos de carreira que nós tínhamos naquele momento. Muita gente que usou muito da gente. A gente ofereceu tudo e muitas vezes eles não ofereceram nada. Bem-vindo ao clube. É. Mas a gente aprende com o tempo, né? Claro. E com o erro. Exatamente, com o erro. E aí a gente chegou no ponto, até o Dani falou assim, eu até fiquei chateado do Dani falar, vamos parar? Porque ele sempre falava, vamos parar. Eu vou parar, eu vou parar. E nunca parava. Porque pra mim era um patrimônio. Mas eu sempre, vamos parar. E nunca parava. Aí quando o Dani falou, vamos parar, eu meio que não aceitei. Sabe, divórcio? Claro. Então eu fui o que mais reclamou, entendeu? O Dani já ficou, não, deixa. Mas você sabe que a Males que vem pra bem, né? Que quando você faz uma pausa, eu creio que o Neuza falou, são várias situações. E combinou com a pandemia, infelizmente, com aquele processo todo que nós passamos. E até entender essa nova fase, né? Que veio também em todas essas tribos novas, essas denominações. E a gente também não sabia onde se encaixava o Rosa e o Rosinha nisso, né? Então depois que se assentou tudo isso, a gente sempre teve a cobrança dos fãs. A minha, por exemplo, eu fiquei mal. Eu fiquei mal nessa história. Porque é uma alegria que se apaga. Claro. Exatamente isso. Que é o nosso ofício. A comunicação tem isso, né? Eu passei mal. E agora eu tô morrendo de alegria. Ah, que coisa boa. Como é que foi esse tempo que vocês ficaram separados? Ai, eu namorei a doutor. É, cada um, os projetos, né? Cada um, eu tenho a minha parte como escritor, que eu lancei, eu tenho um livro. Eu tenho a família dos Coisados, que é uma série, tipo uma família Buscapé. É a família dos Coisados, né? Que é uma família engraçada, divertida. E projetos paralelos nesse sentido. O Renato também tem as coisas bem. Eu tenho lá, eu moro em Curitiba hoje, né? Tô há 10 anos em Curitiba. Bela cidade, possivelmente. Hoje eu tenho um programa todo sábado, às 10 da noite, na CNT, que é a Família Zoreia. Que é também... Duas famílias, né? São famílias diferentes, mas que correm pro mesmo caminho, sabe? É uma série de humor. Então eu tô na CNT todo sábado e estreei na Band Paraná, a família também. Muito legal.